Qual é o seu talento? O quão longe ele pode te levar? Acreditamos que você não tem apenas um, mas vários. O Colégio Visconde de Porto Seguro desenvolve múltiplos talentos e amplia possibilidades. Com o compromisso de que cada aluno conheça todo o seu potencial. São mais de 60 opções de cursos extras para descobrir, despertar e desenvolver talentos em diversas áreas. Cultura, esportes, tecnologia, idiomas e cursos em parceria com instituições de ensino superior. Colégio Visconde de Porto Seguro. Uma escola para todos os talentos.